Amigos e amigas, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos ver aqui, amigos e amigas. Oferta e promoção de geladeiras e refrigeradores pra vocês. Começando aqui já, olha aí, ó. Geladeira Electrolux. 18 vezes, R$ 223,51, amigos e amigas. Começando aqui na Magazine Luiza Bagalu. Esse daqui é 371 litros. Vamos seguindo aqui. Tem vídeo da Magazine Magalu, Casos Bahia, Ponto Frio. Vídeo completo aí de eletrodoméstico e geladeira pra vocês. Geladeira Mídia, 411 litros na etiqueta amarela na oferta na promoção. 18 vezes de R$ 260,78 no cartão de crédito Luiza. Você que não deixou seu like, deixa seu like aí, amigos e amigas. Você que não se inscreveu em nosso canal, se inscreve em nosso canal, porque tem vídeo todo dia pra vocês. É vídeo completo aí. Geladeira Samsung Frost Free. 18 vezes de R$ 291,83 no cartão de crédito Luiza. Geladeiras, refrigeradores pra vocês, amigos e amigas. Essa geladeira é 440 litros. Fique atento que tem vídeo todo dia aqui em nosso canal. Mais etiqueta amarela, mais oferta, mais promoção aqui pra vocês. Geladeira Electrolux. Pra vocês aqui do nosso canal. 18 vezes de R$ 353,93 no cartão de crédito Luiza. Se você quiser ter seu cartão de crédito aqui da Magalu, Magazine Luiza. Os vendedores vão te passar todos os detalhes aí. Estão passando um pouco rápido aqui nos valores. Qualquer coisa, você dá uma pausa aí nos valores, aí você vai ver direitinho. Olha outra oferta aqui pra vocês de geladeira. É geladeiras e refrigeradores. Deixe aqui nos comentários como que tá os valores aí de geladeiras na sua cidade. Vamos seguindo. Geladeira Electrolux 371 litros na oferta, na promoção, na etiqueta amarela. É 18 vezes de R$ 186,31 no cartão de crédito Luiza, amigos e amigas. Preço, oferta e promoção pra vocês. Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de deixar seu comentário. Geladeira Electrolux 431 litros. 18 vezes de R$ 264,50. Olha aí que top, é só geladeira top, é só marca de qualidade aqui no nosso canal. Vamos seguindo aqui, ó, pra mais preço. Refrigerador Brastemp, 375 litros. 18 vezes de R$ 215,09 no cartão de crédito Luiza. Vídeo todo dia aqui pra vocês. Segue nosso canal, segue nossa página. Que tem muita oferta, muita promoção. Agora, geladeira Consul, Frost Free. Duplex. 18 vezes de R$ 217,30 no cartão de crédito Luiza, amigos e amigas. R$ 3.499. É 386 litros aqui pra vocês. Próxima geladeira. É refrigerador Panasonic. Frost Free Duplex. 18 vezes de R$ 204,88. Parcelado no cartão de crédito Luiza, amigos e amigas. Essa daqui tem 387 litros. Deixa aí nos comentários a cidade que você está assistindo o nosso vídeo. Vou mandar um alô, um abraço pra você. Outra etiqueta amarela, outra oferta, outra promoção aqui. É geladeira Consul, 410 litros. 18 vezes de R$ 269,47 no cartão de crédito Luiza, amigos e amigas. É geladeiras, refrigeradores. Pra vocês aqui do canal Preço Diário. Deixa aqui nos comentários também. O produto que vocês querem que a gente faça a pesquisa. Olha aí, ó. Mais geladeira, mais refrigeradores. Geladeira Electrolux. 18 vezes. R$ 285,62. Frost Free. R$ 4.599. E é 431 litros. Top aí pra vocês. Agora aqui, ó. Casas Bahia. Aqui do lado, Casas Bahia. Estamos rodando as lojas aí novamente. Pra trazer as ofertas e as promoção. Hoje é geladeiras aí pra vocês. Vamos começando aqui, ó. Geladeira. Refrigerador Consul. 300 litros. 14 vezes de R$ 189,27. No cartão de crédito Casas Bahia. R$ 2.649,00. R$ 2.649,00. Você leva à vista essa refrigerador Consul. São 300 litros. Pra vocês. Próxima geladeira aqui, amigos e amigas. Vamos entrar aqui nesse corredor de geladeiras e mostrar pra vocês aí os valores e os preços. Agora, outra geladeira Consul. São 340 litros Frost Free. 14 vezes de R$ 210,70. No cartão de crédito Casas Bahia. Também, novamente, os vendedores vão te passar aí todos os detalhes pra você ter seu cartão de crédito das Casas Bahia. Fazer seu parcelamento dos eletrodomésticos, dos móveis, dos eletros. Sua Casa Merece Casas Bahia. Vamos abrir aqui, ó. Pra vocês dar uma olhada aí por dentro. Vocês gostam de ver? Tem loja que dá pra gente olhar por dentro. Tem loja que a gente não consegue abrir. Essa daqui, ó. Olha a parte interna aí, amigos e amigas. Mais uma vez, se você não deixar o like, você vai estar perdendo os vídeos novos. Fique atento, hein. Bora para a próxima aqui. Agora é outra geladeira Consum, 334 litros Frost Free. 14 vezes de R$ 192,85. No cartão de crédito Casas Bahia. R$ 2.699. Você leva à vista. Todo dia é dia de ofertas. Todo dia é dia de preço. Todo dia é dia de promoção pra vocês. Aqui do nosso canal Preço Diário. Olha aí a parte interna dessa geladeira aqui, amigos e amigas. Vamos ver a parte de cima aqui, ó. Top. Sem nenhum detalhes aí. Vamos continuando aqui no corredor. Pra pegar mais preço. Pra trazer mais oferta pra vocês. De eletrodoméstico. Agora é geladeira mídia. 347 litros branca. 24 vezes de R$ 140,92. No cartão de crédito Casas Bahia. Fique atento aí, amigas e amigas. Tem vídeo todo dia. Tem muito vídeo aí pra vocês. Marca mídia. É uma marca de qualidade. Marca top. Olha aí a parte interna aí, ó. Dessa geladeira aqui, ó. Bacana. Parte de cima aqui, amigos e amigas. Olha aí, ó. É só aqui no nosso canal. O canal é o canal Preço Diário. Vamos seguindo aqui, amigos e amigas. Ofertas é preço. É marca Brastemp agora. Refrigerador Brastemp. 375 litros. Design inovador. 14 vezes de R$ 214,21. Com o cartão de crédito Casas Bahia pra vocês. Vai se inscrevendo em nosso canal. Você que não se inscreveu em nosso canal. Se inscreve em nosso canal. Olha aí a parte interna aí, amigos e amigas. Você que não deixou seu like. Deixa seu like. Deixa aí nos comentários a cidade que você está assistindo o nosso vídeo. Deixa aqui nos comentários, amigos e amigas. Etiqueta amarela aqui, amigos e amigas. Vamos ver os valores pra vocês. Preço imbatível. Casas Bahia. Geladeira Consum Duplex. 386 litros. Frost Free na cor branca. 14 vezes de R$ 228,00. Opa. R$ 228,56. Parcelado no cartão de crédito Casas Bahia. R$ 3.199,00 o valor à vista. Etiqueta amarela é oferta, é promoção. Dá uma olhada aí a parte de dentro. Olha aí a parte interna dessa geladeira. Na oferta, na promoção. Aqui nas Casas Bahia. Casas Bahia. Dedicação total a vocês. Achados em oferta. Vamos seguindo aqui, ó. Outra geladeira top aqui. Agora refrigerador Brastemp. R$ 443,00. R$ 4.499,00. De R$ 4.499,00. Por R$ 4.199,00. Lembrando aí, amigos e amigas, que esses valores podem mudar a qualquer instante, a qualquer momento. Olha aí a parte interna aqui, ó. A parte de baixo, um gavetão aqui com muito espaço, com muita prateleira. Tem uma portona grande aqui, ó. Com bastante espaço. Espaço top pra vocês. Vamos seguindo para a próxima loja aqui, amigos e amigas. Ponto frio pra vocês. Geladeira Consum. 300 litros no ponto frio. 24 vezes de R$ 140,31. Parcelado no cartão de crédito ponto frio. Loja Ponto. Ponto frio ofertas. Ponto frio promoção. Vamos seguindo aqui, ó. Geladeira Mídia. 347 litros na cor branca. 24 vezes de R$ 145,27 no cartão de crédito ponto frio. Loja Ponto pra vocês. Já vimos aí, Magazine Luiza, Casos Bahia. Agora, ponto frio. Vídeo todo dia de várias lojas aqui pra vocês. Refrigerador Consum. Frost Free. 410 litros. 24 vezes de R$ 170,33 no cartão de crédito ponto frio. Vídeo das Casos Bahia. Vídeo da Magazine Luiza, Magalu, Ponto Frio, Carrefour. Loja 100. Americanas, Pernambucanas. Várias lojas aqui pra vocês. Havan. Então, fique atento aí pra não perder nenhuma oferta, nenhum preço de várias lojas. Refrigerador Electrolux. 431 litros. 24 vezes. De R$ 220,49 no cartão de crédito ponto frio, amigos e amigas. Olha aí, quanto preço pra vocês escolher sua geladeira, seu refrigerador. E deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês estão procurando. Deixe aqui nos comentários. Geladeira Brastemp. 375 litros. 24 vezes. De R$ 175,34, amigos e amigas. R$ 3.499 o valor à vista. É vídeo todo dia aqui em nosso canal. Fique atento. Agora, refrigerador Samsung. 24 vezes. R$ 220,44. Parcelado no cartão de crédito ponto frio, amigos e amigas. Olha aí que top geladeira Samsung. Marca de qualidade é geladeira Samsung. Geladeira Brastemp. Geladeira Electrolux. Olha, essa aqui é 460 litros. Geladeira Consum. Geladeira Flastfri. Todas geladeiras, todas marcas de geladeira. A gente mostra aqui no nosso canal, nos nossos vídeos. Então, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreve em nosso canal aí. É vídeo de eletrodoméstico, vídeo de imóveis, vídeo de eletros. Novidades para vocês. Geladeira Consum. Refrigerador Consum. Todo dia é dia de promoção. Etiqueta amarela para vocês. Vão pegar o valor aqui, amigos e amigas. Refrigerador Consum. Refrigerador Consum. Mais uma vez, fique atento que esses valores podem mudar a qualquer momento, a qualquer instante aí, amigos e amigas. Geladeira Top. Geladeira bacana aí para vocês. Vamos pegar outro preço aqui na porta da loja aqui. Outra etiqueta amarela aqui para vocês. Outra oferta. Outra promoção. Voltamos nas lojas aqui novamente. Geladeira Mídia. Refrigerador Mídia. 411 litros branca. Painel Touch. 14 vezes. De R$ 214,21 no cartão de crédito. Ponto. Ponto frio. Tá aí, ó. Marca mídia. Marca de qualidade. Olha aí a parte interna aí dessa geladeira aí, amigos e amigas. É só oferta, só promoção, só saldão para vocês. Vamos ver a parte de cima. Olha aqui, ó. A parte de cima aqui, ó. Sem nenhum detalhe. Top. Bacana. Outra geladeira aqui do lado. Vamos pegar o valor aqui para vocês. Etiqueta amarela. Lembrando que esses valores podem mudar a qualquer momento, a qualquer instante. É geladeira e refrigerador continental. 370 litros, 24 vezes, R$ 165,36 no cartão de crédito. Ponto frio. Loja Ponto frio. Ofertas e promoção. Geladeiras e refrigeradores em oferta, em promoção para vocês, amigos e amigas. Obrigado por assistir nosso vídeo. Vídeo todo dia. Valeu. E até o próximo vídeo.